Gostaria de compartilhar com todos vocês uma palavra de edificação que se encontra em Mateus capítulo 6, 31 Os milagres de suprimento realizados por Cristo Em Mateus capítulo 6, versículo 31 diz Não andeis, pois inquietos dizendo que comeremos ou beberemos ou com o que nós vestiremos A palavra do Senhor nosso Deus diz para colocarmos todas as nossas ansiedades nas mãos do Senhor porque Ele tem cuidado de nós E foram muitos milagres de suprimentos alimentares que Jesus realizou e que estão registrados nos Evangelhos Em Filipenses 4, 19 Paulo escreve dizendo O meu Deus, segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus Neste exato momento eu fui buscar um obreiro que veio a obra comigo o presbítero Marco o carro deu um problema ele encostou na beira da calçada furtaram algumas coisas que estavam dentro do seu carro mas não tirou a paz porque ele sabe que Deus Ele vai suprir Então o que eu estou querendo dizer é que às vezes acontecem tantas coisas em nossas vidas mas uma das coisas que o inimigo não consegue é tirar a nossa paz O meu Deus, segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus Em Cristo Jesus, nosso Senhor todas as necessidades são supridas Ele supre todas as nossas necessidades Se tem uma palavra que eu coloco no meu coração 24 horas por dia eu gosto de toda a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse mas lá também falando de suprimento o Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O salmista ainda diz o seguinte Deitar em verde espasto refrigera minha alma coisas como essa ainda que ele andasse no vale da sombra da morte não temeria mal algum A bondade e a misericórdia do Senhor está sobre nossas vidas todos os dias Então eu quero falar um pouquinho sobre os milagres de Cristo Jesus alimentou mais de 5 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos E o Senhor Jesus aqui nessa passagem Ele ensina os discípulos a dividir a diminuir e a somar Pastor, mas como pode ser uma coisa dessa? Sim porque eles chegaram Mestre como nós vamos dar de comer essa multidão? Jesus falou O que vocês têm? Aí Ele falou Mas como é que nós nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos isso não é nada para mais de 5 mil pessoas? Eu quero dizer que o Senhor sabe o que vai fazer Ele sempre sabe Então que você possa entregar a Ele todas as vossas ansiedades porque Ele tem cuidado de nós E naquele exato momento o Senhor pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos faz o que? ensina os discípulos a dividir no momento em que que eles dividiram ali com Cristo para fazer o milagre eles tiveram que fazer a parte deles porque um discípulo falou Ah, o Senhor tem aqui 5 pães e 2 peixinhos então toma aqui ali o Senhor ensinou a eles somar eles somaram eles dividiam não é? e diminuiu não é verdade? e o Senhor multiplicou porque em nossas vidas o que você dá você tem e aquilo que você guarda você perde eu sempre digo que nunca um homem ele é honrado por aquilo que recebe mas por aquilo que ele dá às vezes as pessoas falam eu ganhei um presente maravilhoso eu estou feliz da vida eu fico feliz quando eu ganho um presente mas sendo que aquele presente que já veio em minhas mãos foi sementes que foram semeadas ao decorrer da minha vida e que a gente vai recebendo em nosso dia porque a lei da semeadura é infalível tudo que nós plantarmos nós vamos estar colhendo nós temos opção para plantar para colher não temos é aquilo que a gente planta e a gente vai estar colhendo então que nós possamos estar sempre plantando coisas boas quer em nossa família no trabalho nossa vida profissional em todas as áreas em nosso convívio de estar semeando coisas boas para que ao decorrer e ao longo da vida nós venhamos estar colhendo as coisas do espírito coisas boas que plantamos no decorrer de nossas vidas então aqui Jesus ele alimentou mais de 5 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos Jesus alimentou outra multidão de mais de 4 mil pessoas com apenas 7 pães e alguns peixinhos Mateus 15, 29 a 38 Jesus encaminhou Pedro, Tiago e João até um enorme cardume de peixe está lá em Lucas 5, 1 a 11 olha só então o Senhor Deus ele é o Deus da provisão e quando nós colocamos isso em nossa mente em nosso coração não tememos a nada eu estou pregando aqui mas eu estou sendo provado porque Deus está entrando com a provisão em uma causa minha impossível e eu estou crendo que o Senhor Deus ele está fazendo o melhor e o que eu tenho que fazer nesse momento eu já fiz entreguei todas as minhas ansiedades nas mãos do Senhor porque se a gente não entregar você acaba ficando abatido enfraquecido em determinada área e perdendo o que não é para perder então que você possa entregar nas mãos do Senhor todas as vossas ansiedades porque ele tem cuidado de nós em outra ocasião Jesus encaminhou Pedro também Tiago e João até um cardume de peixes de 153 peixes grandes está lá em João 21, 1 ao 13 pegaram o cara aqueles peixes grandes e ali eles estavam precisando de uma provisão qual é a provisão que você agora nesse exato momento está precisa será a área espiritual uma área de repente que está precária em sua vida que eu não sei mas Deus sabe de todas as coisas eu tenho certeza que o Senhor ele está entrando com providência se você deixou tudo aos cuidados do Senhor se deixou ele no controle de todas as coisas você pode ter certeza que ele está fazendo o melhor pode dar ação de graças pode glorificar pode adorar o nome do Senhor porque ele é fiel quando os discípulos regressaram da pescaria ao encontrar o peixe assado pão provido por Jesus está lá em João 21, 9 está vendo? Jesus já tinha providenciado tudo de repente você está aí abatido cabisbaixo devido a algumas coisas que aconteceu e Jesus já está trabalhando ele já está fazendo o que você nem está imaginando porque ele sempre faz o melhor Deus trabalha de uma maneira muito gloriosa certa feita o Senhor Deus queria me dar uma vitória em cima do que ele queria me dar teve que acontecer uma coisa assim que eu olhei assim eu falei Jesus por que isso está acontecendo? ele falou não falo por que isso está acontecendo porque eu quero fazer algo diferente na tua vida e de outra maneira não vai ter como fazer então tu vai ter que passar por essa situação querendo ou não e eu passei por aquela situação com a graça de Deus pela misericórdia de Deus e ali eu pude ver o porquê que eu estava naquela situação e vivendo aquela situação porque Deus estava me ensinando algo e estava fazendo algo glorioso na minha vida e hoje eu vivo as promessas do Senhor porque muitas das vezes Deus quer te dar a bênção mas Ele quer te ensinar alguma coisa então que você possa abrir o seu coração para aprender com Deus da provisão olha só após 40 dias em jejum o próprio Jesus foi suprido pelo Pai por um banquete que os anjos serviram no deserto Mateus 4, versículo 11 então no deserto o Senhor faz um banquete você pode até agora falar pastor, realmente eu estou num deserto eu não sei o que fazer eu quero te dizer que nesse deserto que você está Deus vai preparar um grandioso banquete e você vai ainda fazer o que? você? você vai não você já tem que está dando ação de graça ao Senhor porque Ele está agindo já preparando a festa da vitória a festa da conquista a festa da cura a festa da restauração a festa da mudança a festa da alegria porque aonde o Senhor está a fartura de alegria e no deserto Ele vai preparar esse banquete maravilhoso então comece a festa já porque Deus Ele é fiel vamos lá então Jesus supriu de forma miraculosa o vinho que já tinha acabado em um casamento realizado em Canaã da Galiléia João 2 1 a 11 você sabe que vinho significa alegria então a alegria tinha acabado naquele casamento quem sabe eu estou falando com pessoas que já não tem mais alegria em alguma área de sua vida Jesus quer fazer uma transformação nessa área porque Ele supri todas as nossas ansiedades mas você tem que pegar essa ansiedade é entregar nas mãos do Senhor porque Ele tem cuidado de nós você crê nisso? então você vai glorificando porque Deus Ele quer fazer uma transformação em algumas áreas de sua vida Ele transformou água em vinho Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente sempre será eu sempre digo que Ele é uniciente unipresente, inipotente Ele sabe de todas as coisas Ele conhece o seu dia a dia Ele sabe o que passa na sua mente no seu coração terra que ninguém anda mas Ele sabe porque a sua palavra é uma espada que penetra até a divisão de nossas almas e tem o discernimento dos nossos pensamentos enfim Ele conhece o teu coração e Ele está agindo pode ter certeza disso porque Ele sabe do que você tem passado o apóstolo Paulo escreveu dizendo não estejais olha não estejais inquieto por coisa alguma por coisa alguma não fique quieto aí meu Deus o que eu vou fazer por coisa alguma ante as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus Ele quer conhecer ah mas o Senhor acabou de falar aí que Ele já sabe de todas as coisas mas Ele quer que você venha palestrar com Ele bater aquele papo santo falar com Ele das suas necessidades aquela conversa aquela comunhão maravilhosa que nós temos que ter com o nosso Deus olha só pela oração e súplica com a ação de graças vai rendendo graça ao Senhor porque Ele tem cuidado de tudo Filipenses capítulo 4 versículo 6 o apóstolo Pedro também escreveu dizendo lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade toda toda porque Ele tem cuidado de vós 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 Ele tem cuidado então você precisa fazer o que lançar tudo aquilo que quer tirar de você o que Ele te deu a paz a harmonia as coisas boas e maravilhosas que o Senhor Deus já fez na sua vida e que ainda vai fazer só que o inimigo de nossas almas Ele tenta tirar muitas das vezes a pessoa do foco não deixe por causa dessa situação que você está vivendo prossiga para o alvo aquele que te chamou aquele que te alistou Jesus Cristo então você vai pegar fazer o que o que o apóstolo Pedro disse lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade porque isso faz mal se você não lançar sobre Ele você vai ficar mal você vai ficar numa situação meio que complicada porque Ele tem cuidado então Ele vai cuidar de tudo mas você precisa dar essa liberdade para Ele agir e trabalhar e fazer o que tem que ser feito muitas coisas que nós passamos em nosso dia a dia tem propósito mas você pode ter certeza de uma coisa Ele supre tudo olha para a sua vida olha para a sua vida agora nesse exato momento faça uma reflexão de tudo o que você entregou nas mãos do Senhor que deu errado apóstolo mas deu errado sim sabe por que deu errado porque não foi Deus que planejou para você impor aquele carro por terra mais para frente o que aconteceu apóstolo aconteceu coisa boa porque o que não é de Deus vai cair por terra mas o que é de Deus vai permanecer você entregou nas mãos dEle e se você entregou nas mãos dEle a sua ansiedade pode ter certeza uma coisa que eu sempre vou falar não vai acontecer o que você quer mas é o que Deus quer o que Deus quer é o melhor para você e para todos então você precisa entender de que o Senhor Ele toma o controle mas será feita a vontade dEle e a vontade dEle você pode ter certeza é te levar ao pódio que pódio seria esse pódio da vitória a sua vida espiritual organizada estabelecida e você vivendo todas as promessas do Senhor mas você precisa fazer o que? lançar sobre Ele todas as vossas ansiedades porque para mim isso é saúde então você teve aí uma experiência do que eu falei de que quando você lançou todas as suas ansiedades nas mãos do Senhor você teve um bom resultado resumindo agora a conclusão os milagres de Jesus atendiam atendiam todas as necessidades todas geral humanas isso aí e Ele curava tanto o corpo como a alma corpo e a alma e mais Ele supria as necessidades mais básicas do homem então busca o reino e as demais coisas busca o reino e a justiça e as demais coisas o Senhor estará acrescentando em sua vida não deixa isso tirar você do foco prossiga para o alvo Cristo que supri todas as nossas necessidades Deus te abençoe te guarde e ilumine os teus caminhos e até o próximo estudo em nome de Jesus e a justiça